Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Obrigado. A equipe de custódia dividida em duas? Supostamente, alguns jogadores mostram que estão com a Lilibra Inicila, enquanto outros estão segurando o Slav. Depois que a talentosa atriz Slav Tricoglu, que colocou um trono no coração de milhões com o personagem Seher, deixou a série, a equipe Imanet se dividiu em duas. Aqueles que apoiam Sehla e aqueles que apoiam a Lil. Após os fatos conhecidos, os atores da série mostraram que não foram neutros em suas intenções, embora não o tenham dito com palavras. Claro, as decisões da equipe técnica e dos diretores da série são conhecidas. Todos são contra Sehla, especialmente o roteirista Nazmi. Porque a ausência do ator afetará negativamente a série na nova temporada. É possível entender aqueles que apoiam a Lil e aqueles que se opõem a Sula. Porque a série foi assistida por Sula e a Lil. A ausência de um dos atores afetará as classificações e a série corre o risco de chegar ao fim. Isso significa que os atores da série o estarão desempregados. Por esta razão, muitos atores de televisão não apoiam este movimento de Tricoglu e preferem apoiar Sehla. Por exemplo, o fato de atores como Omer Jeku e Osman Aydem terem participado da cerimônia de premiação com a Lil bem é uma indicação de que os jogadores estão com a Lil bem. Nomes como Bren Akn, Gouldren Guler, Onur Senar Seracer, Ilan Liltz, Zeynep Nazem Nubuklu e Birantut mostraram que estão por trás das decisões que tomaram ao se encontrarem frequentemente com o Sula. Lembramos que as redes sociais também são divididas em duas, como a equipe Imanet. Enquanto alguns fãs criticaram a Lil bem por não apoiar sua ex-parceira, outros justificaram o ator. A maioria do público apoiou a Sula. Eles fizeram comentários denunciando o comportamento negativo dos diretores da série em relação a ele. Por favor, compartilhe seus pensamentos conosco na sessão de comentário. Na sua opinião, os amigos de Sula estão do lado dela sem hesitarem dizer que ela fez a coisa certa, ou os simpatizantes de Alil que acham que ela pode estar desempregada. Caros amigos que demonstram amor por Alil e Sula, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fique saudável. Tchau.